Grande dica, gente! Açaí Norte Sul é uma distribuidora de açaí fortíssima, chega trazendo pra você produto de alta qualidade e o açaí, você sabe, é saúde, é energia. Tô aqui com o Cláudio. Cláudio, quais são os produtos que a empresa distribui pra Uberlândia e toda a região? Olha, hoje o nosso forte aqui é o nosso açaí em barra, é o açaí Bio Amazon e o açaí Santo Isabel. A gente também é campeão em preço na cidade. Nosso açaí em quilo tá R$ 8,00 e a gente também tem o açaí já pronto, né? Pronto pro consumo. Ele vem até com banana, né? Tem, tem o açaí com banana e tem ele com xarope de guaraná. Hoje a caixa de 10 litros é apenas R$ 75,00. E o pessoal adora consumir com a granola. Tem granola também? Tem, a gente tem a melhor granola que existe, né? A granola Magascas. Hoje ela tá R$ 11,00 e também tem a novidade da Magasca, que é a granolinha, né? Ela tá R$ 0,50, o pacotinho com 30 gramas. A gente também tem o Eco Fresh, o açaí pronto pra consumo. Nós temos ele de 1 kg, que é R$ 16,00. E pra você que quer tomar um açaí de 500 gramas, ele é R$ 9,00. É muito barato, gente. O açaí Norte Sul tá trazendo tudo isso aqui pra Uberlândia. Pode ser pra sua loja, pra uma lanchonete, um supermercado, ou pra você que gosta de consumir o açaí. Então é só vir aqui na sede da empresa, queria que você divulgasse o endereço e o telefone pra contato. Olha, hoje o nosso endereço que é na Jornal de Ávila, 6551. O telefone pra contato é 3223-7744. Açaí Norte Sul, mais saúde, mais energia no seu dia a dia.